Evangelho de João capítulo 14 verso 1 diz Não se turbe o vosso coração Crediz em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu vou-lhe ter dito Pois vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver estejais vós também Amados, nós queremos falar esta noite Sobre a volta de Cristo Irmão Jackson abriu o culto esta noite Muito bem colocado, usado pelo Espírito Santo Falou do profeta Isaías, o profeta messiânico Por que profeta messiânico? Porque foi o profeta que mais anunciou a vinda do Messias E era a mensagem que Israel almejava ouvir Era a vinda do Messias E era o desejo no coração dos judeus Era que o Messias, o salvador, o ungido Se manifestasse E eles passaram anos ouvindo esta mensagem Esperando a manifestação do Messias Só que quando o Messias se manifestou Eles ao invés de receber com alegria e com gozo Acabaram rejeitando E o pior Endureceram o seu coração ao ponto De hoje Já fazem dois mil anos que o Messias Jesus veio E eles ainda continuam esperando Porque não creram que Jesus era o Messias Então eles estão esperando já Meu irmão Desde que Israel se tornou nação Há mais de três mil anos Eles estão esperando o Messias Só que o Messias já veio Morreu, ressuscitou Subiu ao céu e assentou à direita de Deus E prometeu que voltaria novamente Então Jesus disse que ia preparar lugar Não é que ele subiu lá com a colher de pedreiro Para ir fazer uma casa Não é isso Ele já estava tudo preparado na verdade Ele foi preparar o caminho Preparar o lugar Ele quer dizer que foi preparar o acesso Porque até então nós estávamos impedidos de ir Mas quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou E deu a nós a graça de crermos nele Então por essa fé nele O acesso foi entregue a nós Hoje nós temos o acesso de ir para onde ele foi Mas ele foi, irmão, partiu E quando Jesus estava partindo Obviamente os seus seguidores estavam tristes Em saber que o Senhor estava indo E eles iam ficar ali não só Mas o Espírito Santo viria estar com eles Mas eles ficavam ali preocupados e tristes com aquilo Mas Jesus disse que não era motivo para ele se conturbar Porque ele voltaria para levá-los Então ficou, irmãos, essa promessa para nós Promessa essa que Jesus fez Que viria buscar o seu povo Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver vocês estejam comigo também Jesus prometeu E essa promessa ainda Ela não se cumpriu E assim como a promessa do Messias Ministrada pelo profeta Isaías Tinha que se cumprir E se cumpriu Com o aparecimento de Jesus o Messias o Senhor Do mesmo jeito Essa promessa que Jesus nos fez Que viria nos levar Buscar para nos levar para ele Ela também vai se cumprir Ela também tem que se cumprir Porque é a palavra do próprio Deus Ou seja Um dia Jesus voltará Para buscar Os que lhe pertence Os que são seus E quem são esses que lhe pertencem que são seus? Todo aquele que crê nele E que obedece a sua palavra Então Jesus virá nos buscar E como é que ele virá nos buscar? Como vai acontecer isso? 1 Tessalonicenses 4 Como é que ele vem nos buscar? Através Diz aqui 1 Tessalonicenses 4 Aliás Versos 16 e 17 Porque o mesmo Senhor Descerá do céu com a larido E com voz de arcanje Com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados E juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Amém Então o Senhor prometeu Que virá nos buscar E como ele virá nos buscar? Mediante o arrebatamento O apóstolo Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo E registrou Aqui na carta que ele escreveu A igreja de Tessalônica Da cidade de Tessalônica E disse que ele viria nos buscar Através do arrebatamento Do arrebatamento E Paulo explica aqui Que no momento que Cristo vier buscar a igreja no arrebatamento Os que morreram em Cristo Crendo em Jesus Vão ressuscitar primeiro Aí em seguida nós que tivermos vivos Juntamente com os mortos e ressuscitados Seremos arrebatados nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Então o Senhor virá nos buscar Ele prometeu E a forma como ele virá nos buscar É através do arrebatamento E embora irmãos O raptus Porque a palavra arrebatamento significa Raptus né É tirados repentinamente com força Embora o raptus será repentinamente com força Haverão no momento do arrebatamento Nos dias que antecedem o arrebatamento E no momento No dia Na hora E no minuto exato Do arrebatamento Haverão eventos visíveis Visíveis E que eventos visíveis serão esse Que acontecerá no momento do arrebatamento Nós estaremos O arrebatamento Vamos dizer que ele vai acontecer exatamente agora Nesse minuto Nesse exato minuto Haverão eventos visíveis E que eventos visíveis serão esse Que já vem já de alguns dias De alguns anos que esses eventos visíveis Eles vêm acontecendo Vamos ver quais são esses eventos visíveis Primeiro A sociedade estará mergulhada num caos social No dia do arrebatamento Ou mesmo nos anos Ou nos meses Nas semanas que precedem o arrebatamento E no dia do arrebatamento No dia exato minuto do arrebatamento A sociedade estará mergulhada num caos social Vai lá em 2 Timóteo 3 Só um pouquinho mais na frente aí Nós estamos aí em Tessalonicense 2 Timóteo capítulo 3 Verso 1 Sabe porém isto Caluniadores Incontinentes Quer dizer entregue aos prazeres Cruéis Sem amor para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Então O apóstolo Paulo diz aqui o que? No dia da vinda do Senhor A sociedade estará mergulhada num caos social O mundo estará mergulhado num caos social Uma depravação Orgias Rebeldia Mortes Assassinatos Obediência Orgulho Soberba Arrogância Prepotência Altivez A falta de amor A violência A brutalidade A ignorância A falta de amizade De amor De companheirismo O mundo estará mergulhado nesse caos social Também em Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 Versículo de número 37 Mateus 24 Versículo 37 O mundo estará mergulhado num caos social Numa depravação Numa imoralidade Na perversão O mundo estará andando totalmente na contramão Da vontade de Deus No dia que Jesus vier buscar a igreja O mundo vai estar andando totalmente na contramão da vontade de Deus Mateus 24 37 E como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda do filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Que representa o arrebatamento Comiam Bebiam Que o povo queria saber de farrear De brincar Casavam se davam sem casamento Divórcio Muito divórcio Muito separação E até o dia em que Noé entrou na arca E não perceberam Até que veio o dilúvio E o levou a todos Assim será também a vinda Do filho do homem Amém Lucas 17 Lucas 17 26 Diz Assim como aconteceu Nos dias de Noé Assim será também nos dias do filho do homem Comiam Bebiam Casavam E davam sem casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E veio o dilúvio E consumiu a todos Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló Comiam Bebiam Plantavam Compravam Vendiam Plantavam E construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo enxofre E consumiu a todos Assim será no dia em que o filho do homem A se manifestar Amém Então o que nós estamos vendo aqui irmão Que o raptus da igreja O arrebatamento Tirados repentinamente com força Acontecerá Porém haverão eventos visíveis Tanto antes desses dias Como no dia do arrebatamento Nós estamos vendo aqui Como o mundo vai estar No dia No exato momento do arrebatamento Nós vimos aqui que vai ser como nos dias de Noé Como nos dias de Ló Nós sabemos que tanto nos dias de Noé Como nos dias de Ló A prostituição O adultério O divórcio Também A homossexualidade Ou homossexualismo Como queira chamar Estava em mão em altíssimo grau Os homens Eram amantes de si mesmo Cada um plantava Construía Vendia Edificava Ou seja O povo só queria saber de negócio De dinheiro Havia ganância no coração do homem Os homens estavam ocupados demais Correndo demais atrás Dos seus projetos e sonhos Sim Os homens estavam ali Totalmente Uma vida voltada para os deleitos e os prazeres E ele disse que no dia do arrebatamento A sociedade estaria do mesmo jeito E nós olhando para a sociedade Que nós estamos vivendo hoje Meu irmão Nós estamos vendo que esse terreno Esse cenário Já está preparado para o arrebatamento Amém? A sociedade estará mergulhada Em um caos de depravação No dia da vinda do Senhor Já imaginou aí? A gente prega a vinda do Senhor direto A gente vai na rua Jesus está voltando Você vai entregar folhetes Se arrependa Jesus está voltando A gente vai para a rádio Vai para a internet A gente está lá pregando Jesus está voltando O mundo não está nem aí Ele disse lá que as pessoas Iam estar comendo e bebendo Ou seja, querendo curtir Diversão Entretenimento As pessoas entregam aos prazeres As orgias, meu irmão E o povo não quer dar ouvido Para esse anúncio Esse aviso Que Jesus está voltando E no dia que Jesus voltar Vai pegar eles todos Desprevenidos Mergulhados Num caos de depravação E de imoralidade E de perversidade Esse será o cenário Mundial Do dia da vinda do Senhor Imagina o terror Na hora do arrebatamento Imagina o pavor Esse povo vem tudo brincando Curtindo, tudo rindo Dando gargalhada Tudo se prostituindo Tudo se embriagando Tudo farreando E de repente No céu Sinal do filho do homem Então será um momento De terror Para o mundo Meu irmão E o cenário do mundo Será esse E nós podemos olhar Claramente hoje Que o cenário Hoje é propício Para esse dia Para o dia do arrebatamento Nós estamos vivendo hoje O cenário Que não vai mudar O cenário é esse O cenário de orgia Depravação Que só tende a piorar Cada vez mais Vai mudar Mas para pior Cada vez mais A segunda coisa Que vai acontecer No dia do arrebatamento No dia do arrebatamento Vai estar acontecendo isso Que as pessoas Não quererão mais Ouvir a sã doutrina Vamos lá para Segunda Timóteo 4 Segunda carta de Paulo Timóteo Capítulo 4 Versículo 3 e 4 Está escrito assim Porque virá tempo Em que não suportarão A sã doutrina Mas tendo como chão Quer dizer Coceira nos ouvidos Amontoarão para si Doutores Conforme as suas próprias Concupiscência E desviarão os ouvidos Da verdade Voltando-se a fábulas O que ele está dizendo? Que no dia No dia Na hora No minuto Do arrebatamento As pessoas Não vão estar Querendo dar ouvidos A verdade As pessoas Vão estar entregues A fábulas A contos A mitos A lendas Vão a juntar Para si mestres Que vão pregar Apenas o que elas Gostam de ouvir Porque elas tem Coceira nos ouvidos Esse será o cenário Do momento Do minuto Do arrebatamento Amém? As pessoas Não vão querer Estar dando ouvidos A mensagem de Deus Não vão querer sofrer Suportar Aguentar Viver Praticar Porque você está Pregando aqui Sobre santidade Aí surge uma igreja De lado Que não prega Nada de santidade Não irmão Você pode viver Do jeito que você quiser Pode fazer Do jeito que você quiser Usa a roupa Que você quer Se extravag Viva extravagando Do jeito que você quer Deus lhe ama Desse jeito Você vai ser salvo Desse jeito Aí tem outra igreja Aqui pregando santidade Você acha que o povo Vai para onde? Prega santidade Prega renúncia É claro que o povo Não vai querer ficar aqui É claro que eles vão Querer ficar lá Só que Isso por quê? Porque eles não querem Dar ouvido a verdade Eles a juntam Para si mestres Que pregam De acordo com O que eles querem ouvir De acordo com A ganância deles Que eles tem Conceira nos ouvidos Assim vai estar O cenário No momento Do arrebatamento Outra coisa Qual será A situação da igreja Nós falamos aqui Do mundo Da sociedade Sociedade vai estar Nesse declínio Política vai estar Sociedade vai estar Incorrompida Nós vimos aqui Em 2 Timóteo capítulo 3 Do verso 1 ao 4 Vai estar corrompida E junto obviamente A política Todos os poderes Que regem a nação Vão estar As nações Serão corrompidas Estarão entregues A corrupção E também Vimos aqui Que as pessoas Não vão querer mais Dar ouvido a verdade A sã doutrina Vão ter coceira Nos ouvidos Para juntar para eles Mestres que vão pregar O que eles querem Esse é o cenário Do mundo O cenário Do mundo O cenário Religioso Das demais religiões Mas E a igreja Qual será A situação Da igreja No dia Da vinda do Senhor Isso aqui É o mais preocupante É o mais preocupante Qual será O cenário Da igreja A situação Da igreja No dia Do arrebatamento Na hora Do arrebatamento Como é que a igreja Vai estar O que é que a Bíblia Diz sobre isso No dia do arrebatamento No dia que Jesus Vier buscar o seu povo Como é que a igreja Vai estar Como é que a igreja Vai estar Se comportando Qual vai ser A situação Da igreja A igreja Vai estar Fria Mateus 24 Verso 12 Mateus 24 Verso 12 Diz E por se multiplicar A iniquidade O amor De muitos Se esfriará A igreja Vai estar Vivendo Uma frieza Terrível Muitos A maioria Ele diz Ele não está Falando aqui Do amor Do mundo Porque o mundo Não tem amor Ele está falando Do amor Da igreja Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Mas aquele Que perseverar Até o fim Será salvo Então a primeira Situação Da igreja No dia Do arrebatamento É que muitos De nós Vamos estar Vivendo um momento De frieza Frieza No amor Frieza Na vida De oração Frieza Na devocional Bíblica Da leitura Bíblica Diária Frieza Nos desejos De vir para o culto Frieza Na vontade De fazer a obra De Deus Frieza Uma frieza Vai estar Atingindo Muitos De nós Então é preciso Você desperta Aí meu filho Eu quero que Deus Lhe dê uma chacoalhada Essa noite Com essa palavra Em nome de Jesus Então muitos Vão estar Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Vai estar frio De muitos Não de todos Mas quem perseverar Até o fim Vai ser salvo Outra situação Em que a igreja Estará Vivendo Estará dormindo Mateus 25 Estarão dormindo Mateus 25 Verso 1 Então o reino do céu Será semelhante A dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro Do esposo Cinco delas Eram prudentes Cinco loucas As loucas Tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite Consigo Mas as prudentes Levaram azeite Em suas vasilhas Com as suas lâmpadas E tardando o esposo Tosquenejaram Todas E adormeceram A igreja Estará dormindo Ou seja A igreja Não será mais Aquela igreja Que trabalha Tanto Como a igreja Do tempo Dos apóstolos Isso aqui é um fato É um fato Por mais que a igreja Hoje Esteja Trabalhando Mas na verdade Nós vemos Que a igreja Não trabalha Não chega aos pés Do esforço E do trabalho Que a igreja No tempo dos apóstolos Amém? A igreja estaria dormindo Estaria meio que acomodada Estaria dormindo Cansada talvez De esperar O noivo tardou Tomaram suas lâmpadas E adormeceram Sim Só que Esse dormir aqui Não significa Que elas vão ser condenadas Porque mesmo dormindo Cansados Estariam preparados Alguns Outros não Estariam preparados Então um cenário É que A igreja estaria Dormindo Estaria meio que Acomodada Estaria mesmo Que meio que Cansada de esperar E acabaria ali Toscanejando Dormindo Esperando a vinda do Senhor A outra situação Em que a igreja Estará A parte dela Estará despreparada Do verso 3 ao 13 Vamos ler Mas a meia noite Ouviu-se um clamor Ouviu-se Aí vem o esposo Aliás Saiam ao seu encontro Então todas aquelas virgens Se levantaram E prepararam Suas lâmpadas As loucas Disseram as prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Se apagam Mas as prudentes Responderam dizendo Não seja o caso Que nos falte a nós E a vós E de antes Aos que o vendem E comprai-o para vós E tendo elas Ido comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam Preparadas Entraram com ele Para as bodas Fechou-se a porta E depois chegaram também As outras virgens Dizendo Senhor, Senhor Abre-nos a porta E ele respondendo Disse Em verdade Vos digo que não vos conheço Vigiai pois Porque não sabeis o dia E nem a hora Em que o filho do homem Adivie Amém Então o que ele mostra aqui agora Que uma parte da igreja Estará Estará Totalmente Despreparada Para a vinda Do Senhor Você viu isso aí? As que estavam Preparadas Entraram com ele Para as bodas O arrebatamento aconteceu A meia noite Ouvi o seu clamor Aí veio o esposo As que estavam Preparadas Entraram com ele Para as bodas As que não estravam Não puderam entrar Depois foram bater Para entrar Mas não podia mais Então o que significa Irmão Preste minha atenção Que na hora do arrebatamento No exato momento Do arrebatamento Muitos de nós Estaremos Totalmente Despreparados Para esse momento E não vão poder Ser arrebatados É o que o texto está dizendo Esse é o cenário Da igreja Para o dia Do arrebatamento Estão todas juntos A igreja está Todo mundo junto Todo mundo com a lamparina Na mão Todo mundo cochilando Mas houve uma diferença Um embora cochilando Tinha o azeite Sobrando Outras cochilaram Mas não tinha mais azeite Ou seja Não tinha mais a presença Do Espírito Santo Não tinha mais Embora Porque muitos Embora estejam cansados Mas continuam com o Espírito Santo De Deus na sua vida Estão cansados Mas estão em santidade Então como O presbítero Clássio falou Agora há pouco O momento levou Do louvor Há momentos Aqui nós estamos Meio baqueados Meio ali Meio fracos Meio que Cansados Mas o Espírito de Deus Está aceso na nossa vida Então irmão No dia do arrebatamento Momento do arrebatamento Muitos de nós Não poucos Escute isso Muitos de nós Estarão totalmente Despreparados E não poderão subir No arrebatamento Então que você possa Que nenhum de nós aqui Venhamos ser desses Amém? Que nós sejamos Da parte Dos que estão Preparados Com a lâmpada acesa Outra coisa também Que vai estar acontecendo Na igreja No dia do arrebatamento Que Muitos estarão Em apostasia 1 Timóteo capítulo 4 Não estarão Não estarão mais Crendo Na verdadeira doutrina Não estarão mais Crendo No verdadeiro evangelho Terão apostatado Continuarão Continuarão No meio da igreja Continuarão Levando o nome de Jesus Continuarão Com título de cristãos Porém Estarão em apostasia Muitos de nós 1 Timóteo 4 Verso 1 Diz Mas o espírito Expressamente diz Que nos últimos tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvidos A espírito Enganadores E a doutrina De demônios Então está dizendo Que Um Outro Outro Momento Que muitos Estarão vivendo No dia do arrebatamento A igreja Isso é para a igreja Do mundo eu já falei Agora estou falando Os sinais Dentro da igreja Da vinda de Cristo Que vai estar acontecendo Dentro da igreja No momento da vinda do Senhor Muito claramente diz Que alguns Terão Alguns ou muitos Terão apostatado Da fé Dando ouvido A espírito Enganadores E a doutrina De demônios Então Continuarão com o título De cristão Levando o bíblia Se intitulando Evangelico Como criaram Esse título Para nós Nas últimas décadas Levando o título De evangélico Porém Terão Apostatado Apostatado Não crerão mais Não estarão mais Vivendo Nem pregando A verdadeira doutrina O verdadeiro evangelho Estarão Sim Usando o título De cristão Mas distante Da verdadeira doutrina Do evangelho Alguns estarão No mundo Apostatado E foram para o mundo Outros apostataram Para seguir Falsas doutrinas E heresias Que é o caso Aqui que ele diz Porque vão dar ouvido A espírito Enganadores Enganadores E a doutrina De demônio Ou seja Vão receber Doutrinas Estranhas Demoníacas Que não eram doutrina Do Espírito Santo Não era doutrina Bíblica Verdadeira E essa doutrina Vai fazer O que ele Vai levar Muitos a crer Nessa doutrina E apostatar Da verdadeira doutrina E isso Eu digo para vocês Com toda a convicção Que nós estamos vivendo Esse momento Esse momento Já estamos vivendo Tudo nós estamos falando aqui A igreja já está vivendo hoje Só vai aumentando Cada vez mais E isso significa Que o cenário Para a vinda de Cristo Já está preparado Outra coisa Que vai estar acontecendo Dentro da igreja No dia do arrebatamento É que muitos Falsos profetas E falsos cristos Vão surgir E vão enganar Muita gente Mateus 24 Mateus 24 Verso 11 Diz E surgirão Muitos falsos profetas E enganarão A muitos Verso 24 Porque surgirão Falsos cristos E falsos profetas Farão tão grandes Sinais e prodígios Que se possível Forse enganaria Até os escolhidos Amém Então Outra situação Que a igreja Vai estar vivendo Na vinda de Cristo É que Muitos falsos profetas E muitos Muitos homens Se dizendo Ser Jesus E muitos homens Se dizendo Ser profetas Porém falsos Obviamente Estarão dentro da igreja Enganando Muitas pessoas Enganando muitas pessoas Então esse Momento do arrebatamento Muita gente Vai estar enganada Seguindo Falsos cristos E seguindo Falsos profetas E tudo isso Por causa Dos grandes milagres Que eles operam O texto fala isso Operam tão grandes milagres Que se possível Enganaria até os escolhidos Então esse será o cenário Também O dia da vinda do Senhor E outra coisa Outro cenário Do dia da vinda do Senhor Dia do arrebatamento A obra de Deus Terá Virado Uma fonte de lucro Mediante As muitas heresias Segunda Pedro Capítulo 2 Olha como é que vai estar A situação de uma parte Da igreja No dia do arrebatamento Capítulo 2 Segunda Pedro Verso 1 E também houve entre o povo Falsos profetas Como também entre vós haverá Falsos mestres Ou doutores Que introduzirão Encobertamente Heresias de perdição E negarão o Senhor Que os resgatou Trazendo sobre si mesmo Repentindo a perdição E muitos Seguirão as suas dissoluções Pelos quais Será blasfemado O caminho da verdade E por avareza Farão de vós Negócio Com palavras fingidas Sobre os quais Já de largo tempo Não será tardia A sentença E a sua perdição Não dorme Olha como é que vai estar Uma parte da igreja Irmão Muitas heresias Serão introduzidas Ele diz aqui Os falsos profetas Que estarão atuando No meio da igreja Introduzirão Colocarão dentro Da igreja Heresias Heresias Tão destruidoras Que vão levar A igreja de Cristo Negar o próprio Cristo Mesmo o povo Professando Crer em Jesus Levando a Bíblia Mas ao mesmo tempo Negando Jesus Por não Obedecer sua palavra E por estar Distorcendo sua palavra Então eles levarão O povo A A negar Jesus Distorcendo a palavra de Deus E outra coisa A obra de Deus Terá virado uma fonte de lucro E por avareza Farão de vós Negócios Com palavras fingidas Eles vão distorcer Tanto as escrituras No dia do arrebatamento As escrituras Terão sido Tão distorcidas Tão distorcidas Para que eles possam Praticar O comércio Em nome de Deus Em nome de Cristo Por avareza Farão de vós Negócios Com palavras Fingidas Ou seja Com mentira Com distorção Adulterando o evangelho Prostituindo a palavra de Deus Então eles vão fazer Da obra de Deus Uma fonte de lucro No dia do arrebatamento Grande parte da igreja Terá virado Simplesmente Um comércio Um instrumento De lucro Um mercado A fonte A obra de Deus Terá virado Uma fonte de lucro Para Aproveitadores Homens de mente Contaminada Corrompida E privados da verdade Então no dia do arrebatamento Imagina aí A igreja de Cristo Sofrendo Gemendo Esperando a volta de Cristo E o mundo aí Brincando Usando o nome de Jesus Para fazer shows E promover o comércio E Enriquecer as custas disso No dia do arrebatamento Isso estará acontecendo Como já está acontecendo E no dia do arrebatamento Continuará acontecendo Cristo vai tirar o seu povo Do meio Desse Desse grande comércio Desse grande movimento Herége e apóstata Que aí está Outra coisa Que vai estar acontecendo Aliás No dia do arrebatamento A verdadeira igreja de Cristo Quando nós vimos o que? Os falsos profetas Operando grandes milagres O povo seguindo os falsos profetas Os falsos cristos As heresias entrando dentro da igreja As pessoas sem querer dar ouvido a verdade Seguindo o evangelho mais fácil Seguindo o evangelho mais fácil Que na verdade não é o verdadeiro evangelho É um outro evangelho que Paulo disse para os coríntios O grande comércio em nome de Deus Grandes movimentos mercantilistas Movimentando milhões Em nome de Cristo Por causa da avareza As heresias introduzidas dentro da igreja Levando o povo Mesmo o povo dizendo que crê em Jesus Mas ao mesmo tempo negando Jesus E as pessoas usando o nome de Jesus Para promover Esses eventos heresias Que leva a parte da igreja A essa prostituição espiritual A essas orgias espirituais Enquanto isso A igreja verdadeira do Senhor Estará sofrendo uma grande tribulação mundial Mediante o surgimento do anticristo Enquanto isso O mundo está A falsa igreja vai estar vendo Esse momento aí Eufórico de orgia A verdadeira igreja O anticristo terá se levantado E a verdadeira igreja estará sofrendo A maior perseguição que a igreja já sofreu Em toda a sua história Porque não será uma perseguição apenas local Como foi lá com os crentes de Jerusalém Mas uma perseguição mundial Contra a igreja em todas as partes do mundo A igreja vai estar Preste bem atenção No dia No momento No minuto Que for acontecer o arrebatamento A igreja vai estar sofrendo Uma grande tribulação Mediante a manifestação do anticristo Vamos ler dois textos O primeiro está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 Do verso 1 ao 4 Que mostra a manifestação do anticristo Antes do arrebatamento Ora irmãos Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus O Messias E pela nossa reunião com Ele Que não vos movais facilmente Do vosso entendimento Nem vos perturbeis Quer por espírito Quer por palavra Quer por epístola Como de nós Como se o dia de Cristo estivesse já perto Ninguém de maneira alguma Vos engane Porque não será assim Sem que antes venha a apostasia E se manifeste o homem do pecado O filho da perdição O qual se opõe E se levanta Contra tudo o que se chama Deus Ou se adora De sorte que se assentará como Deus No templo de Deus Querendo parecer Deus Presta atenção No dia do arrebatamento O anticristo terá se manifestado Ele diz muito claramente Que a igreja estará em apostasia E o anticristo terá se manifestado O anticristo estará aí Manifesto E fazendo o que? Perseguindo a igreja Matando os cristãos Apocalipse capítulo 13 Isso aqui nós não precisamos falar muito Porque domingo passado Nós tiramos aqui mais de uma hora de culto Só para falar Sobre a grande tribulação Que a igreja vai sofrer Antes do arrebatamento Aqui como Apocalipse 13 Do verso 1 até o verso 10 Ele fala da manifestação do anticristo E no verso número 7 ele diz E foi permitido Fazer guerra aos santos E vencê-los E deu-se-lhe poder Sobre toda tribo, língua e nação Amém Então irmãos No dia do arrebatamento Prestem atenção No dia No exato momento do arrebatamento Enquanto o mundo está vivendo Um caos de depravação social O anticristo A igreja Uma parte da igreja Vai estar em declínio E apostasia E depravação espiritual A obra de Deus Terá virado uma fonte de lucro Na mão de muitos homens O anticristo Terá se manifestado E a igreja verdadeira Estará sofrendo A pior e maior Persecção De toda a sua existência Desde que ela Foi fundada Em atos dos apóstolos Capítulo 2 Então Esse será o cenário Em que a igreja Estará vivendo E o mundo estará vivendo No dia Na hora No exato minuto Do arrebatamento Então No meio de todo esse caos A igreja vai estar sofrendo Sendo perseguida Porque não quis se submeter Ao domínio do anticristo A falsa paz que ele trouxe Então no meio de todo esse caos Que na verdade Para o mundo Será um tempo de paz Mas de uma falsa paz Onde haverá unificação Da moeda Uma unificação Política E uma unificação Religiosa Onde todas as religiões Estarão unidas Num só propósito E porém Distantes do Senhor Então no meio De todo esse caos Então virá O Senhor Jesus Nas nuvens Em glória Para ser admirado Pela sua igreja Lá em 2 Tessalonicenses Capítulo 1 Volte aí Agora vamos ver Como é que vai acontecer O momento exato Do arrebatamento Nós já vimos aqui O cenário O mundo está mergulhado No caos A sociedade está vivendo Uma depravação Orgias As pessoas estarão Entregas aos deleites E prazeres E prazeres O mundo estará vivendo Uma falsa paz A unificação As igrejas Estarão unificadas Prostradas Mediante o trono Do anticristo E a igreja Verdadeira do Senhor Estará sofrendo Sendo perseguidos Mortos Torturados e mortos Assassinados Por causa Do nome do Senhor Então no meio De toda essa turbulência O Senhor virá Nas nuvens do céu Para ser admirado Pelos seus santos Em glória Como está Aí em Segunda Tessalonicenses Capítulo 1 No versículo 7 Diz assim E a voz Que sois atribulados Descanso Quando se manifestar O Senhor Jesus Desde o céu Com os anjos Do seu poder Como labareda De fogo Tomando vingança Dos que não conhecem A Deus E dos que não Obedecem ao evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Os quais Por castigo Padecerão Eterna perdição Ante a face Do Senhor E a glória Do seu poder Quando ele vier No arrebatamento Ele diz Verso 10 Quando ele vier Para ser glorificado Nos seus santos E para se fazer Admirável naquele dia Em todos os que creem Porquanto nosso testemunho Foi crido entre nós Amém Então irmão O que é que nós estamos Vamos começar a ver agora Aqui Nesse momento da pregação Para a gente já entrar Já começar aí Concluindo Concluindo a pregação O mundo vai estar vivendo Um caos Depravação Orgias Bebedeiras Farras Porém uma paz Onde ninguém Vai fazer mal a ninguém Onde o problema financeiro mundial Terá sido resolvido As religiões Nenhuma protesta mais contra a outra Está todo mundo unido A apostasia está dentro da igreja Como nunca teve antes A igreja virou um comércio Como nunca virou antes E a igreja verdadeira Vai estar sofrendo Uma grande perseguição Aí então O Senhor aparecerá no céu Para ser admirado Pelos seus santos Nós que estaremos sofrendo Nesse tempo Vamos ver Jesus Vindo nas nuvens E vamos nos admirar Com a glória dele Quando ele vier Lá em Apocalipse Capítulo 1 Verso 7 Ele diz assim O mundo Entrará em pavor Ao ver o Senhor Nas nuvens Com grande poder e glória Mas a igreja estará Totalmente feliz com isso Apocalipse 1 Verso 7 diz Eis que vem com as nuvens E todo olho o verá Até os mesmos Que o traspassaram E todas as tribos da terra Se lamentarão sobre ele Sim Amém O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Que quando Jesus vier Buscar a sua igreja Ele vai vir Nas nuvens do céu E todo mundo Vai ver Ele vindo Nas nuvens do céu Ele vindo Com grande poder e glória E ele diz Que todas as tribos Da terra Se lamentarão Sobre ele Vão se lamentar Por quê? Porque o mundo Não quis ouvir A mensagem da igreja O mundo Se prostrou Mediante o trono Do anticristo E do falso profeta O mundo Preferiu viver Nas orgias Na depravação O mundo Preferiu viver A parte da igreja Preferiu abandonar Os retos Caminhos do Senhor A parte da igreja Que preferiu Se entregar Apostasias E as heresias Agora vão olhar Ele vindo Nas nuvens do céu E vão se lamentar Sobre ele O mundo Será tomado De pavor No momento Da vinda do Senhor Mas a igreja não A igreja vai Admirar A vinda do Senhor Em glória Amém? Então vamos ver Como é que vai ser Como é que vai ser Pronto Agora Nós já vimos aí O cenário mundial Amém? Tudo Agora vamos ver Como é que vai ser O exato momento Jesus já está aparecendo Nas nuvens Como é que vai ser Vamos ver Mateus 24 Mateus capítulo 24 Vamos ver aqui Como é que vai ser O exato momento Da vinda do Senhor Olha o que é que vai acontecer Com o mundo Você viu que o povo Está curtindo aí Todo mundo rindo Brincando Olha o que é que vai acontecer Mateus 24, 29 E logo depois Da aflição Daqueles dias O sol escurecerá Escute Vai ficar tudo escuro A lua não dará sua luz As estrelas cairão do céu E as potências do céu serão abaladas Ou seja, o sol vai deixar de brilhar Pleno meu dia Vamos dizer que vai acontecer meu dia O sol vai deixar de brilhar E quando a gente pensar Que o sol deixou de brilhar A lua vai aparecer As estrelas Nada A lua não vai dar A sua luz E pelo contrário As estrelas vão cair do céu No momento que Jesus estiver nas nuvens Para ir buscar a sua igreja Olha o cenário de terror para o mundo Verso 30 Então aparecerá no céu O sinal do filho do homem E todas as tribos da terra Se lamentarão E verão o filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu Com grande poder e glória O mundo ficará escuro Lá em Marcos 13 também Vamos ler É importante ler Marcos capítulo 13 Marcos 13 verso 24 Ora, depois daquela aflição O sol se escurecerá A lua não orará a sua luz As estrelas cairão no céu E as forças que estão no céu Serão abaladas Então verão viram o filho do homem Nas nuvens com grande poder e glória Lucas 21 e 25 E haverá sinais no sol e na lua E nas estrelas Presta atenção, olha aí E na terra a angústia das nações Em perplexidade pelo bramido do mar E das ondas Homens desmaiando de terror Na expectação das coisas Que sobrevirão ao mundo Porquanto os poderes do céu Serão abalados Então verão vir o filho do homem Numa nuvem Com grande poder e glória Amém Então o que vai estar acontecendo Irmão O sol vai escurecer A lua não vai brilhar O mundo vai entrar em pânico E alvoroço O que está acontecendo Os cientistas não vão saber Explicar o que está acontecendo E de repente no meio de toda essa escuridão Lembra da praga que Deus enviou lá para o Egito Não lembro qual foi das pragas Mas a praga das trevas Da escuridão Diz lá o texto que era tão escuro Que era capaz de ser apalpado Era densas trevas Espeças trevas Era escuro Tão escuro No meio da rua Que ninguém enxergava um palmo Diante do seu nariz As trevas que Deus mandou No dia do juízo Que ele enviou lá para os egípcios Quando o povo de Deus estava lá no Egito As mesmas trevas cairão No dia que Jesus Na hora que Jesus Vinha buscar a sua igreja E então no meio dessas trevas Desse caos O que vai acontecer? Ele diz Que aparecerá no céu O sinal do filho do homem Brilhará uma luz Mais forte do que a luz do sol Iluminará toda a terra E no meio daquela escuridão Que os homens procurando as coisas E não encontrando Eles vão ver aquela luz brilhando E ao olhar para cima Vão ver uma luz mais forte do que o sol E eles vão ver ele Jesus O nosso Senhor Nas nuvens Que vem resgatar a sua igreja Que vem buscar o seu povo Nesse momento O que ele vai fazer? Como disse em Mateus 24 E em Marcos 13 Ele enviará os seus anjos Que ajuntará os seus escolhidos Dos quatro ventos da terra Para estar com ele Nessa hora Tudo estará escuro Nós estaremos aqui Sim Alegres e contentes Ser um pingo de medo Porque o Espírito Santo Vai testificar Ele está vindo Resgatar a sua igreja Então a luz brilhará No céu Será ele vindo nas nuvens E a igreja vai se admirar E vai dizer É ele É por ele Que nós esperávamos Era ele Que nós desejávamos E ali a igreja Será tirada Naquele momento Será resgatada Naquela hora Mas o mundo O mundo estará em caos Meu irmão A igreja Que não quis ouvir A exortação da santidade Estará em caos O mundo estará em caos É pânico Veja lá Em Apocalipse Capítulo 6 Como é que o mundo Vai estar na hora Da vinda do Senhor Apocalipse 6 Aleluia Glória Ali Quando isso acontecer Irmão Tudo ficar escuro Aí não vai ter mais tempo Ninguém Não me arrependa agora Não Agora não dá mais tempo não O tempo já passou Quem tiver limpo Que se limpe mais Quem tiver sujo Que se suje mais Não dá mais tempo O tempo é hoje Aqui e agora Se você ainda quiser ser salvo É hoje Aqui e agora No dia não dá mais tempo Apocalipse Capítulo 6 Verso 12 Olha o que vai acontecer Na hora da vinda do Senhor E havendo aberto O sexto selo Olhei E eis que houve Um grande terremoto De terra Um tremor de terra Um terremoto grande Vai acontecer E o sol E o sol tornou-se negro Como um saco de silício E a lua tornou-se Como sangue E as estrelas Caíram do céu Sobre a terra Como quando A figueira Lança de si Os seus figos verdes Abalada por um forte ventre Já viu a cena aí irmão Os homens vindo Vendo os asteroides Caindo sobre a terra Cruzando o céu Tudo escuro E os asteroides Caindo Cruzando os céus Um terremoto No meio dessa escuridão Imagina Verso 14 E o céu se retirou Como um livro Que se enrola E todos os montes E ilhas Foram removidos Do seu lugar E os reis da terra E os grandes E os ricos E os tribunos E os poderosos E todos os céus E todo o livre Se esconderam Nas cavernas E nas rochas Nas montanhas E diziam aos montes E aos rochedos Caiam sobre nós E escondei-nos Do rosto daquele Que está sentado Sobre o trono E da ira do cordeiro Porque é vindo O grande dia Da sua ira E quem poderá subsistir As pessoas Estarão correndo Irmão Para se esconder Dentro Dentro dos buracos As pessoas Estarão correndo Desesperadas Meu irmão Para correr Dentro das Dentro do meio Das pedras Ricos Tribunos Homens Poderosos Reis Potências Estarão todos Correndo Para se esconder De baixo Dentro de locas De buracos Estarão gritando Pedras Caiam em cima de nós E nos cubram Para nos esconder Da ira de Deus E da ira do cordeiro Vai ser esse o cenário Irmão Vai ser desse jeitinho Que vai acontecer No dia da vinda Do Senhor Mas então a igreja Será tirada Em glória E subirá Para o encontro Com o noivo Para as bodas Do cordeiro Lá em Apocalipse Capítulo 19 Vamos ver Enquanto o mundo A igreja estava sofrendo Você viu E o mundo estava Vivendo alegria Agora vai acontecer O contrário O mundo agora Está em desespero E a igreja Agora está sendo Recebida em glória Lá no céu Apocalipse 19 Verso 5 ao 9 Vamos lá E saiu a voz Do trono Que dizia Louvai o nosso Deus Vós Todos os seus servos E todos Que eu o temeis Tanto pequenos Como grandes E ouvi Como a voz De uma grande Multidão Ali é os salvos Que já estão no céu E como a voz De muitas águas E como a voz De grandes trovões Que dizia Aleluia Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso Reina Regozijemo-nos E alegremos E demos-lhes glória Porque vindas São as bodas Do Cordeiro E já sua esposa Se aprontou E foi-lhe dado Que vestisse Linho fino Puro e resplandecente Porque o linho fino São a justiça Dos santos E disse-me Escreve Bem-aventurados Aqueles que são Chamados a ceia Das bodas Do Cordeiro E me disse Essas são As verdadeiras Palavras de Deus Aleluia Nesse momento A igreja estará Entrando Nas bodas Do Cordeiro E bem-aventurado Aquele Que é convidado As bodas Do Cordeiro A igreja Estará em glória Apocalipse Capítulo 9 Capítulo 7 Perdão Apocalipse Capítulo 7 Versículo 9 Depois dessas Coisas Olhei E eis aqui Uma multidão Olha aqui Onde é que a igreja Vai estar No meio De todo esse caos O mundo vai estar Empando Você viu Vai estar todo mundo Aqui correndo Com a mão na cabeça Gritando E a igreja Vai estar aqui Apocalipse Capítulo 7 Versículo 9 Depois dessas Coisas Olhei E eis aqui Uma multidão A qual ninguém Podia contar Somos nós A igreja salva De todas as nações Tribos E povos E línguas Que estavam Diante do trono E perante o Cordeiro Diante de quem irmão? Do trono E perante quem? O Cordeiro Trajando vestes brancas Que são a vida de santidade E com palma nas mãos Quer dizer alegres, contentes Cantando O sofrimento acabou E clamavam com grande voz Dizendo Salvação ao nosso Deus Que está sentado no trono E ao Cordeiro E todos os anjos Estavam ao redor do trono E todos E dos anciãos aliás E dos quatro animais Prostraram-se Diante do trono Sob o seu rosto E adoraram a Deus Dizendo Amém Louvor e glória E sabedoria E a sorte de graça E honra e poder e força Ao nosso Deus Para todos sempre Amém E um dos anciãos Me falou dizendo Esses que estão vestidos De vestes brancas Quem são? E de onde vieram? E eu disse Senhor Tu sabes E ele me disse Estes são os que vieram De grande tribulação E lavaram as suas vestes E as branquearam No sangue do Cordeiro Por isso serão Por isso estão diante Do trono de Deus E o serve de dia e de noite No seu templo Aquele que está sentado Sobre o trono Se cobrirá com a sua sombra E nunca mais terão fome Nunca mais terão sede Nem sol Nem calma alguma Cairão sobre eles Porque o Cordeiro Que está no meio do trono Os apacentará E lhe servirá de guia Para a fonte Das águas da vida E Deus Limpará dos seus olhos Toda lágrima Enquanto o mundo Vai estar Em alvoroço Em caos Em pânico A igreja Terá sido tirada Estará Nas bodas Do Cordeiro Diante do trono Como diz o texto Vendo o Pai Vendo O Cordeiro Jesus Junto com os milhões E milhões de anjos E todos reunidos Com palmas nas mãos Cantando e adorando O Senhor E agora Longe de todo Sofrimento De toda dor E de todo tipo De sofrimento Que possa querer vir Contra nós Não terá mais poder Estaremos livres De tudo Assim será O arrebatamento Da igreja E assim Meus irmãos Sim Terá se cumprido O arrebatamento A igreja estará lá Com o Senhor Enquanto nós estamos lá Você viu Em glória Com o Senhor Lá no céu Em muita glória O mundo estará aqui Vivendo Um grande caos E a parte da igreja Que não se aprontou Estará em profunda agonia E angústia E desespero Sem ter mais chance E nem esperança De ser salvo Porque desprezou As oportunidades que tinha E está Em Mateus 25 Do verso 10 ao 13 Quando acontece O arrebatamento Na parábola Das dez virgens Mas tendo elas Ido comprar Chegou O esposo E as que estavam Preparadas Entraram com ele Para as bodas E fechou-se a porta Depois chegaram Também as outras A outra parte da igreja Que não estava preparada Querendo entrar Chegaram as outras Virgens dizendo Senhor, Senhor Abre-nos a porta E ele respondendo Disse Em verdade vos digo Que não vos conheço Vigiai pois Porque não sabeis O dia nem a hora Em que o filho do homem Há de vir A parte de nós Da igreja Que ao ouvir Mesmo ouvindo essa palavra Mas que não se preparou Que não se aprontou E que vai ficar O mundo vai estar Vivendo um caos E essa parte da igreja Vai estar correndo Para os templos E nas ruas Rolando pelo chão Clamando e gemendo Pedindo a Deus Uma oportunidade Orando Clamando Gritando Pedindo a Deus Querendo subir também Mas Não haverão mais oportunidade O Senhor dirá para eles Eu não Vos conheço Estarão batendo E clamando Abre-nos a porta Ou seja Bater Quer dizer Orar Clamar Gritar Suplicar Pedindo a Deus Uma chance Então é assim Que vai ficar A parte da igreja Que não se preparou E eu acho interessante Irmão Isso Porque há muitos Em nosso meio Que não crer E que vão viver Esse momento Quando vêem Que a igreja Foi tirada É que vão despertar Que isso era Uma realidade E quando se verem Aqui na terra Depois da igreja Ser tirada Quando se verem Aqui na terra Sem oportunidade Sem chance Aí meu irmão O desespero Vai tomar conta Porque não haverá Mais oportunidade Não haverá mais chance Então Ser arrebatada Rapidamente Para encontrar o Senhor Nesse momento O mundo vai estar O povo correndo Com a mão na cabeça Desesperado Se escondendo Gritando Com medo Se lamentando Chorando Gemendo Enquanto isso O Senhor juntará Os seus escolhidos Dos quatro ventos Dos quatro ventos Dos quatro ventos E levar para ele Do arrebatamento E depois que a igreja Subir For arrebatada Os céus Que se abriram Com a glória De Cristo Se fecharão E as pessoas Está escrito Tudo que está escrito Tudo que está escrito Que nós lemos aqui Esta noite É da forma Como vai acontecer Não vai ser alterado Nem um tio E não vai ser retirado Nenhuma vírgula Vai acontecer Exatamente Da forma Como está escrito Só cabe A você E a mim A igreja Se aprontar Para esse momento Para essa hora Porque se nós Não estivermos pronto Quem não estiver pronto Tenha certeza Você vai ficar Se você quer preferir O mundo Fique a vontade Se você quer preferir Os prazeres A prostituição As orgias Fique a vontade Se você quer continuar Na desobediência Se sujando Se maculando Fique a vontade Mas saiba de uma coisa Você vai ficar Você vai ficar E vai passar Por tudo isso Nós acabamos de descrever E o pior Que ainda está por vir Que é quando Cristo irá à igreja A grande tribulação Que virá Para todo mundo Para o mundo inteiro Que vai ficar Agora se você Se santificar Começar A se preparar Hoje Fazendo renúncias Obedecendo a Deus E vivendo Para a glória de Deus Aí meu irmão Aí você vai subir No dia do arrebatamento Obedecendo o Senhor E vivendo para a glória de Deus Você vai subir E vai ser recebido Em glória E Jesus ainda vai dizer Vem bendito de meu Pai Toma posse do reino Que eu preparei para você Desde a fundação do mundo Agora só vai caber a nós Do jeito que está escrito É o jeito que vai se cumprir Só cabe a nós agora Escolher Se nós vamos subir com a igreja Ou se nós vamos ficar Porém Aquela história de segunda chance Esquece Porque aquilo não existe A chance é única O arrebatamento é único E é para quem estiver preparado A fogo A paz Quando estiver E oui A paz